Tá né, morreu nem eu, depois eu vou fazer isso aí. Deixa eu ver aqui. Eu vi alguns dias desse evento, acho que não volta no Twitter, né? Vou voltar muito cansado, né? Deu não. Vou morrer aqui, né? De tudo perto. Ué, tem diferença aqui, né? Agora eu vou fazer aqui. Olá, teto. Boa dia, vocês dois. É legal ver vocês aqui neste festivo de tempo. Então, você tem alguma coisa para nós? Hã... Eu acho que eu vou lutar para você encontrar alguma comissão no futuro. Com a chegada do Winbloom Festival, a única tarefa que muitas Monstatras são ocupadas são preparadas para seus amados, mas é customaria de fazer isso para vocês sem assistência. Veja essa período como o tempo para a Monstat branch da Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Eww, gross. Você sabe aquela sensação que você recebe quando você desce as portas depois de um bom napo, esperando para ir para a prática antes de uma bebida de limitação, apenas para chegar lá apenas em tempo, para ver as últimas duas olhadas despeçadas, bem de debaixo do seu nariz, por um par de pesquisas amados? Sigh... Isso é o que isso se sente. Nossa, falou rápido. Isso é bem específico, Pai. Sucrose. 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 Olha só, parece que alguém precisa de ajuda no fim das contas. Sucrose. 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 We don't have anything else to do right now anyway. Phew. Ok. Here's the situation. I've been appointed as the Wim Boom Festival' special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this Festival of Gratitude and Love. Nice one. Então, como eles decidiram quem se apontar, de qualquer forma? Eles esponharam uma bota feita, donada por Angel Share, dentro de um círculo com todos os nossos nomes nela. Quem se chama a bota que parou, foi escolhido. Eu acho que sim, também. Mas todos disseram que era para fazer isso justo, então todos tinham uma chance igual de ser o Ambasador especial. O que é que eu não estou ótima em lidar com as pessoas, então eu estava realmente desculpada por isso primeiro. Mas eu ainda estou feliz que eu consegui esse papel. Desculpando, eu trouxe uma maneira de se apontar, que ajudou. Tenha uma olhada. Isso é um tubo de test? Sim, cada vez que eu faço uma boa coisa para alguém, eu consigo respirar em um tubo de test. Assim, eu posso coletar todas as brancas de alegria. Isso é um sucesso? Fascinante! Você vai usá-las em suas pesquisas? Sim. Eu acredito que essas brancas de alegria vão servir como materiais válidos para a transmutação química. Com qualquer sorte, eu vou poder produzir algo realmente maravilhoso. Como uma flor doce super doce com fruto do sol super doce. Hummmm. Korda, agora o Paimon está hungry. Espera! Você está fazendo isso por de fato, não é? Acho que... Na verdade... Eu disse uma coisa até mais emocionante do que isso. Eu não consigo dizer, para certeza, eu tenha mais resultados de testes para confirmar minha hipóteses. Então seu hálito vai cheirar franguassado pro meu, Pymet, pena seriedade, né? Então, deve ser mais, tipo, oficial ou ceremoniante, ou algo? Não, não é que a alegria não são mesurada em termos de todos os termos. Vou dizer isso assim, você nunca plantou uma árvore e carregou para a árvore? Na mesma forma que essas frutas frutas são o produto do seu tempo e o tempo, Por exemplo, em meu caso, eu diria que para experimentar uma estatística significativa, eu tenho que fazer algo assim como... ...pensar seis meses desenvolver uma medicina formula, para a ponto onde finalmente foi continuamente efetivamente. Simplesmente, para conseguir um grande quantidade de joys de outras pessoas, eu tenho que encontrar formas de fazer algo suficientemente desafiante em sua behalf. Oh, Pinon gets it now! Long story short, você quer que eu possa ajudar você encontrar pessoas para você ajudar! Oh, isso é muito difícil, given que é o Winbloom Festival e tudo. Oh, eu pensava que, desde que você é tão experiência de viajante, você pode ter algumas ideias... ... mas se mesmo você não sabe como abordar isso... Deixe comigo, ainda é muito cedo para desistir. Sim, você está certo. Bem, se ele está lá, então Paimon também vai te ajudar! Com a conversa, de qualquer forma. Mas, se as coisas não funcionam, ainda pode o Paimon ter essa louca? ... ... ... ... ... Este é um festival de gratidão e amor, depois de tudo, como você pode refusar? Desculpe-me, Sucrose? Posso te comprar um segundo? Um bagagem para você. Bem, obrigado, Mestadi. Claro. Be right back. Bye, bye, bye. Espera, é isso quem Paimon acha que é? Isso? Isso é Kalei, certo? Quando ela chegou em Mondstadt? Bem, depois, hein? Bem, eu não entendi. Ela tinha que responder isso, então. Vamos dizer oi. Vamos dar oi para ela. Comendo minha aldeia para as estrelas. Pô, que festival de normal para aparecer, né? Está aqui da puta? Kalei, hey! Oh, hey, you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? Um... No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Um... Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a... Legend that never ends. So, four things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Calm down, calm down, calm down, calm down. Talvez possamos perguntar a um amigo, né? Sobre isso mais tarde. Nossa, brother. Hi there. Sorry to butt in, but... What's the name of that storybook you just mentioned? Oh, heh. It was called The Boar Princess. Hmm... That is strange. I've read that book. And it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Um... Do you know her? Let Palman do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Avonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Uh, hi. You thought she knew this? Uh... 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 This is getting awkward fast. They're both so shy. They're both so shy. So... Sucrose. What are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Well... I... Um... Without having done any research, I couldn't comment definitively. Hmm... Um... But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. Okay, no. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or... Children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly! Who would wanna hurt a child's feelings? Okay. So... What do you think the blessing is, Sucrose? Hmm... Um... If I had to guess... Maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales. So... This is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against. I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good though. I wanna pick her brain some more. But... She finds it annoying if I keep asking her questions? We've only just met after all. Uh... What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? If you'd like to pick up this lumpen of great... ... of great felicities... If you'd like to pick up this lumpen of great felicities... Uh... Well... Yes! I mean... If possible... Then... What would you wish for, Kali? Um... I'd wish for a... A better personality. Huh? Huh? You can't waste it on that! You've got a great personality already! Kali! That's very kind of you. Uh... But... If you know me like I do... Kali! I know this place... It's... Kali! You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you... Finish all the pita pockets I brought you last time? You bet! They're getting yummier each time you make them! Huh? Wait! Remind, Paimon! Have you been to Mondstadt before? Uh-huh. A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So, ever since my eyes are getting better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured! Thanks! If it's okay with everyone, why don't I take Kali for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course! Find by me! Sure! Go right ahead! I, uh... Um... Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so... I can't go with you just yet. Oh, that's alright. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh! Okay! Traveler Sucrose, could you look after Kali for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure! No problem. Yeah, you can do that, you can do that, you can do that. Awesome! See you later then! Kali... Um... You alright there, Kali? You look kinda disappointed! I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. That... Hmm... Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. I wish I had a little more self-confidence. But I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived! He said, actually, look. He said, ah, man. Well, having your sparship. Almost there, but it's ready. I'm here. Ah, not proud. Did he? Well... What about this? I don't know. I don't know. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Oh, come on. Don't tell me you don't get it. Viu, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No? No. Tainari! Saino! Over here! Tainari! Oh, I'm glad to see you. I'm so glad to see you. And who is this? Master, this is Sucrose. An alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose? This is my teacher, Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru. And he's also a very famous botanist. Kale is exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well? The pleasure is all my... Tainari, sir. Yup. He's extremely knowledgeable, too. And this is General Mahamatra Saino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Saino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity. Just to keep Kale company on her vacation. But... Keep me company? But it was you two that insisted on coming! Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before! I don't know. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. What? I have left my duties in the hands of my subordinates. And two especially reliable helpers. Oh! Sucrose! What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that... I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is unnecessary. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo! But... It has an objective to say. Hey! Albedo's here too! Great! The more the maniac! The more the maniac! The more the maniac! The more the maniac! So tell me, Sucrose. Since your specialty is bio-alchemy. What do you know about the anti-toxic properties of the Calla Lily? Wait! Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Pilot doesn't want to be left out! Well... Well... As it happens... I've studied the Calla Lily in quite some detail before. With it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation. And you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also... I thought we'd agree to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technologically consultant to the treasure borders. And Calle's was a musician. What do you think of this type of thing? Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidia forest would consider coming to Mondstadt instead. What phalanemo mushrooms lack in texture, they make up for and not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the Calla Lily as active ingredients in a targeted anidot? Yes. I've gathered a few on the way here. And my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay. I got it. But... As much as I don't wish to be a wet blanket. It takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials. And I'm not sure if we could complete development before you need to return. Lay no check out. Lay no check out the hole with a need. Thank you. Lay no check out the way. And then please allow me to help. Mr. Albedo? Ah, preparativos para o alojamento e a limitação de convidados. Outra residência de Golden State, melhor escolha, morada da rilda de aventureiros, plano alternativo, pendente de confirmação. No primeiro dia fazemos as refeições juntos, depois podemos ir a um restaurante da cidade à vontade. Simitaneamente, preparar o tecido de cozinha no bairro também, excursões externas, levando em consideração a necessidade de caminhada do hóspede, e eu, que sou o Croset e o Edmund, e alguns dos cavalos de fagões podemos assumir a sua novidade de serem guias turísticos. Os grupos podem ser divididos quando necessários. São Vêniz, são várias opções como loja, vento da glória, poleções de fora da cidade, itens de alquimia, fendonato e etc. Investigações acadêmicas, baseada na botânica, negociações com mais, atualmente não há necessidade disso. Tá. Incrível, habilidade de multitarefas. Há vontade de levá-las. Verdade de verdade, eu deveria interromper uma discussão séria entre professores profissionais, especialmente depois que eles traçam tão longe para estar aqui, quando eu, para mim, não é um adventurer, não um consultor, psicologista, nem um músista. Não, sim. Você não está incluindo nesse itinerário, né? O que vocês três acham? Não, não é? Hum... E o Pai-ma vai levar ele para o Good Hunter para pedir algumas partilhas! A Monsdat não será perdida! Ah! Já estou sendo por isso! Bem, então já está decidido! E o Pai-ma vai levar os três de vocês ao seu jardim para uma boa resta! Você também! Vamos nos reunir na liga esta noite! Já está de noite, já! Tá! Já está de noite! Puxamos nos próximos, né? Vamos ficar grande! Muito legal, né? Muito legal! Vai ter que fazer, né? Tem que montar a história! Será que vamos dar alguma coisa, né? Aqui? Esperemos, né? Vai dar uma espada para ver se está presa para sair de um baú aqui, hein? E vai dar uma espada para sair de um baú aqui! Não, por aí, né? E se pronto! Vamos lá.